Enquanto o Nelson organiza isso, o material, quero aqui saudar aqui o doutor Germano. Eu preciso vê-los, tenho que compartilhar aqui com ele. E, Nelson, não chegou para nós aqui o teu material ainda, né? Para mim já está aparecendo, viu? Estamos... Está aparecendo? Saiu agora. Em Brusque também já estava, hein? Em Brusque já chegou. Não, está na tela inteira. Isso. Agora sim, agora chegou para mim aqui. Tudo ok. Está na tela inteira, não estou vendo vocês. Mas aí tu vai ter que... Não, sem problema. Vai ter que jogar no escuro mesmo. Não, mas está legal aí. Está tudo ok. Fazer essa questão. Saiu falando. Mas vocês me veem? Sim. Estamos lhe vendo. A gente está lhe vendo e está vendo o slide. Ah, espera aí. Agora saiu. A filha está me ajudando agora aqui. Vai dar certo. Uma guia. Será que eu vou para o escuro, senhor? Aí depois eu não vejo os comentários. Não, mas aí você vê, você vê depois disso aí. Você vai ver os comentários depois da apresentação. O momento é seu aí. Essa é a sua fala. Está bom. Bom, mas vocês me veem, não é? Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo e vendo. E vendo também o seu material. Fica à vontade. Então, como eu estava falando para vocês, a Itália estava dividida em repúblicas, reinados, principados, ducados. Isso território, território dominado, governado, muitas vezes por déspotas, que a sua legitimidade era contestada, mas que sempre se agia na força e não tinha paz. E desse modo, a Itália ficava suscetiva a invasões, porque estava numa guerra interna terrível. No meio de tudo isso, a Igreja Católica, tentando tomar conta do poder secular, mas como ela não tinha experiência para isso, esses fatores, ela não conseguia de forma nenhuma unir a Itália. Com governos ilegítimos, sem capacidade de diálogo, e tentando, além do poder religioso, ter o poder secular. Com isso, aparecia a famosa presença dos condottieres. Esses condottieres eram generais, comandantes, eles eram aventureiros. E ajudavam aqueles territórios menores na proteção, na luta, na proteção contra a invasão, ou mesmo no fronte de guerra. E aí havia um problema, porque quando eles ganhavam, quando aquele principado era protegido, aquele território era protegido, porque a população não devia ao governante, mas devia ao exército contratado, ao exército que estava lá para defender, esses condottieres. E, por conta disso, muitas vezes, esses condottieres ficavam até com parte do território que ele havia defendido. Então, a Itália vivia nesse cenário de caos. Vivia num cenário de caos. Era situação muito difícil. E Maquiavel percebeu muito isso. Então, para compreendermos melhor, e como as ações dos homens eram atreladas, muitas vezes, à superstição, naquele período, era comum que reis, que até papas, consultassem o oráculo ante as suas decisões. O poder da fortuna era dado, porque existia a deusa da fortuna, aí você vê a mitologia, a parte mitológica, que perdurou. Não é que quando o pensamento ocidental foi formado, quando surge necessariamente ali a filosofia, é que desaparece o mito. O mito, a gente percebe que ainda hoje existe muitos. Então, a sorte dos governantes, as decisões dos governantes, muitas vezes, eram engessadas. Elas eram engessadas porque eles estavam dependendo do que poderia dizer o oráculo. Com a roda da fortuna, era um símbolo de tudo isso. Você pode ver na ilustração, quando você estava na parte superior da roda, você estava abraçado pela sorte. Quando estava na parte de baixo, significava dizer que você estaria arruinado. E um governante estar arruinado naquele período não significava apenas a perca do poder, não significava apenas a perca do território conquistado ou do território herdado, mas representava também a perca da cabeça. Normalmente, naquele período, como todos sabem, o governante, quando perdia o poder, perdia também a vida, e muitas vezes da forma mais cruel possível. Então, os homens, eles viviam a mercê do que a deusa da fortuna pudesse lhes dar. Aí você vê dois períodos ainda. Um remanescente ainda da mitologia grega e outro da mitologia romana. A deusa da fortuna. Ficou o símbolo aí, uma cornicórnia, distribuindo os seus presentes. E vendada. Vendada porque ela distribuía os seus presentes, a lei apelamente. Entendia-se que, naquele pensamento, não se podia fazer nada, não cabia ali uma ação do homem. Não cabia uma ação do homem. O homem tinha que esperar o que a sorte lhe reservava. E, muitas vezes, essas decisões eram atreladas no oráculo, em algum sábio. Não é de hoje que o charlatanismo aparece, não. Sempre existiu um esperto para aconselhar um rei, para aconselhar um príncipe. Então, você vê a outra influência ainda da mitologia. É a presença das moiras, morais. Mas, Cloto, a que fia é que você, ao nascer, você recebeu o fio da vida. Cloto, essas mulheres fúnebres aí, eram filhas de Apolo com a noite. Então, eram três mulheres fúnebres que conduziam o fio da vida das pessoas, de cada ser humano, e elas não poderiam, de forma nenhuma, era aleatoriamente, elas eliminavam. Uma fiava, a outra sorteava, e a terceira aí cortava o fio da vida. Não havia nada, elas não estavam ali, elas não podiam mudar o destino de ninguém, era aleatório. Era aleatório. E se acreditava muito ainda naquele período com essa situação de você ser sorteado, de você ter o fio da vida dirigido por divindade mitológica. A fortuna aristotélica, Aristóteles vê a fortuna como bens externos, a conquista, porque Aristóteles é o nosso pai da ciência, então ele busca ali na natureza a explicação para tudo que existe, busca, ao contrário de Platão, ele busca na própria natureza, uma vida de carne e osso, o desempenho de atividades condizentes com a sua praia, com a sua capacidade. Acreditava que o homem nasce com um propósito, o homem está num ambiente que é um cosmo, e se ele está num ambiente que é um cosmo, ele é parte desse cosmo, e se ele é parte desse cosmo, ele deve encontrar o seu lugar, como se fosse um quebra-cabeça em movimento. Então o homem tinha que encontrar o seu lugar no cosmo, encontrar o seu lugar, exercitar-se naquilo que fossem seus talentos e atingir a excelência, que aí era a receita também de uma vida feliz. Então a fortuna seria você encontrar esses talentos e desenvolvê-los. Na fortuna romana, no período romano, a deusa da fortuna é uma deusa companheira, é uma deusa companheira, e seria melhor o homem cativar a sua afeição. Era uma deusa, então, por ser uma deusa e distribuir seus presentes, ela deveria ser conquistada, deveria ser cortejada, o homem deveria fazer por onde conquistar as suas riquezas, conquistar os seus presentes. Então, acreditava-se muito nisso, então era bom atrair, pois ela possuiu os objetos de desejo dos homens, a deusa da fortuna. Isso numa versão romana. Numa versão cristã, e aí a gente vê já que tem o dedo de Santo Agostinho, não cabe, na versão cristã, nenhuma ação humana. O poder da deusa da fortuna era inabalável. Os bens a serem perseguidos agora também, eles não dizem mais respeito a uma vida mundana, a uma vida aqui. terrena, mas em outro plano. Assim, o destino depende da providência divina. Então, você tinha que fazer por merecer. Você tinha que fazer por merecer, mas não esperando um prêmio da bem-aventurança, não pensando em acumular riqueza. A gente vê que nesse período agora, o acúmulo de riqueza já seria um pecado. Já seria um pecado. Então, o homem não deveria se esforçar para acumular riqueza, para ter conquista mundana. O homem deveria se esforçar para ter uma consciência elevada, para ter ações que viessem a agradar. A gente já vê que existe aí uma tendência ao cristianismo, que é uma vida dedicada ao outro, uma vida dedicada à obra. Até então, até no mundo grego, você vê que a alegria de um grego seria a alegria de si mesmo, porque ele tem que desenvolver seus talentos e atingir a excelência de si mesmo. No mundo cristão, não. No mundo cristão, você precisa ter uma vida dedicada, absolutamente dedicada, assumidamente dedicada ao outro. A maior alegria de um cristão não seria a alegria de si mesmo, e sim a alegria do outro. A gente vê um expoente da religião cristã, Santo Agostinho. Para ele, a fortuna seria uma ordem secreta. Uma ordem secreta. Nessa ordem secreta, nenhum acontecimento infeliz, nenhuma coisa boa ou má, nem aquilo que você deseja, nem aquilo que você não deseja, ela não acontece por acaso. Não há nenhuma ação nesse sentido, não há nada que aconteça que não esteja em harmonia, que não esteja, que não seja coerente com o conjunto de tudo. Segundo Santo Agostinho, você poderia até não compreender, porque tua mente não foi feita perfeita. Você poderia até não compreender, mas acontece porque teria que acontecer. E aí Santo Agostinho até poderia dizer, e o mal vem de onde? E ele foi questionado por isso mesmo. O mal vem de outra fonte e não dessa. Então, mas também não vou falar sobre isso, porque não é assunto para se discutir aqui. Então, Santo Agostinho teria dito, tudo se passa contigo como deve passar-se. Tudo passa contigo como deve passar-se. Então, você teria que aceitar. Você vê que aí ainda tem um destino inexorável, inflexível, que não cabe uma ação do homem, no sentido de poder mundano. Nesse sentido, não há. Bom, aí chega a fortuna para o nosso querido Maquiavel. Nicolau Bernardo de Maquiavel. Machiavelli, como diriam os florentinos. A fortuna é um fenômeno. O que seria a fortuna? A fortuna seria mais ou menos a qualidade dos tempos. A qualidade do tempo. O fenômeno é um fenômeno que muda ao sofrá dos ventos. E, assim, a qualidade dos tempos também muda. Elas são mudadas. E aí Maquiavel identifica como a causa da ruína ou da boa aventura dos homens. Quando o tempo muda, o homem deveria estar preparado para mudar também. A gente vê que já começa a surgir aí, ser mal dado, um dos aconselhamentos de Maquiavel. Se o tempo mudou, você deve mudar também. Porque é o motivo da ruína dos homens. Muitos homens prosperaram fazendo sempre a mesma coisa. e viveram uma vida, às vezes, uma vida longa, fazendo a coisa sempre do mesmo jeito e sempre obtendo êxito. E muitos deles fazendo as mesmas coisas e não conseguem, se arruinam. Porque o tempo varia de humano para humano. Não é o tempo cronológico que estamos falando. É o tempo da ação. É o tempo que exige na empresa que você empreende. E a receita que é para um não pode ser para todos. Então, o homem... Por isso aqui Maquiavel sugere que o governante tem que ter natureza elevada, tem que ter natureza de príncipe, porque ele tem que perceber essa mudança, as variações do tempo. Então, Maquiavel sugere o quê? Que tem... De fato, ele não diz que não tem a fortuna. De fato, ele não diz que tem uma parte que você depende da sorte, da providência divina, do acaso. Ele não nega isso. Mas ele diz porque a deusa da fortuna trata-se de uma deusa. Portanto, uma mulher. E o que se pensava naquela época, e até bem pouco tempo mesmo, diga-se de passagem, uma mulher se deixa dominar pela virilidade do homem. É o homem varão. Por isso é que ele não colocou uma virtude como num termo aristotélico, como um conjunto de qualidades para a prática do bem ou para o descobrimento dos seus talentos, mas ele colocou virtude de vir, de varão, de homem determinado, de homem impetuoso. O homem fraco, o homem benevolente, o homem prudente, Maquiavel não aprova. Tanto é que o modelo de homem de Maquiavel, o modelo de homem para ele, a gente pode ver mais na frente, é César Borja. César Borja, uma figura violenta, uma das figuras mais violentas daquele período, que fez as conquistas em pouquíssimo tempo. O cara morreu com 31 anos e fez inúmeras conquistas, mas fez inúmeras atrocidades. Mas Maquiavel elege como modelo de príncipe por conta da sua impetuosidade, por conta da sua determinação. Maquiavel não acolhe como modelo de príncipe um príncipe do diálogo, um príncipe da misericórdia. Ele sugere que você tem que aparecer como misericordioso, como um cara calmo, mas que você seja determinado para corrigir as coisas que podem acontecer no seu governo. Bom, com o aparecimento da ciência, e aí eu coloquei a imagem do Copérnico, do Galileu e do Isaac Newton, faltou eu colocar o Descartes aí, mas é porque, infelizmente, eu acabei de fazer esse slide agora. Surge a ciência e, com a ciência, aquilo que era o teto e que ainda hoje alguém diz assim o céu é o limite. Mas só que esse limite foi furado, principalmente com o aparecimento da ciência, porque começa a aparecer o telescópio, o homem começa a ter novas referências. Porque qual a referência que o homem tinha para agir, para determinar, para referenciar o seu modo de agir? Quais as referências que se tinham naquela época? A referência é que você tinha o cosmo, porque se o homem vivia num cosmo, num local fechado, organizado, determinado, com tudo no seu lugar, então qual lugar? O homem tinha que encontrar o seu lugar. Ele é parte desse quebra-cabeça em movimento. E com o aparecimento da ciência, o mundo deixa de ser cosmo e passa a ser um universo. E qual a forma de agir agora? Antes era eu agir de acordo com o cosmo, porque o cosmo foi organizado por Zeus. Graças a Zeus, o mundo era caótico, passou de caos para cosmo, para organizado. Então, eu tinha uma referência. E depois disso, eu tinha outra referência. eu tinha uma referência religiosa, eu tinha Deus como referência. O homem tinha Deus como referência naquele período. E agora, quais são as referências? Porque não é mais cosmo, não é mais organizado. Então, qual a referência que vai ter agora? Agora, o homem, a ciência mostra que não é um cosmo, é um universo infinito, desorganizado. O homem não tem seu lugar, ele tem que construir o seu lugar. e o Descartes quase se lasca lá para construir coordenadas e abscissa para encontrar um ponto P para o homem dizer aqui é meu ponto que eu devo agir, eu devo construir o meu lugar. E qual é a referência que eu tenho? Porque não tem mais o cosmo. E Deus? Só que não é Deus por Deus por si só. Deus continua lá. Mas é o homem que o homem agora discute o direito de interpretar a vontade de Deus. E com esse direito de interpretar a vontade de Deus, o homem passa a escolher a vontade de Deus à la carte, de acordo com a sua própria vontade. Tudo o homem faz, ou tudo o homem fazia, e diz que é a vontade de Deus. Não é raro ainda hoje se encontrar alguém que conquista patrimônio invejável, que conquista fortuna, muitas vezes com o suor do rosto do outro, mas ele chancela presente de Deus. Então, a vontade de Deus passou a ser escolhida de acordo com a vontade do homem. Só que essa vontade do homem, Maquiavel descobre que o homem é desejante. O homem é desejante. E se o homem é desejante, a gente volta lá em Aristóteles, em Platão, desculpe, volta lá em Platão. Para Platão, o amor não é amor porque não tinha português, é eros. E eros é desejo. E você deseja o quê? Você deseja o que não tem. É claro que você deseja o que não tem. Quem vê não deseja ver. Vê, enxerga. Quem fala não deseja falar. Fala. Então, o homem deseja o que não tem. Quando tem, não deseja mais. Se esse homem é desejante, ele quer o quê? Ele quer poder. O homem quer poder. E se esse homem é desejante, não é um homem... Não podemos nos enganar, achar que o homem... Maquiavel percebeu isso muito cedo. O homem não é bom. O homem não é aquele homem. Me permita dizer, eu gostaria de estar vendo vocês agora. mas o homem não é aquele homem que queria ter uma namoradazinha, só queria ter uma namoradazinha, uma casinha, ter uma vidazinha, conseguir meu pão de cada dia, conseguir meu pão de cada dia, ter uns filhotinhos. não, o homem não é isso. O homem não é isso, não. O homem é um animal feroz. O homem quer mais. O saco do T não enche. O saco do T não enche. Se o homem tem um, ele quer dois. Se ele tem dois, ele quer três. E isso serve para qualquer coisa. E o que freia o homem? O homem, na verdade, ele vai ter um certo grau de razão, de racionalidade, de medir, de medir a sua força e saber até onde é que ele pode entrar. O que causa no homem, quando tu vê o homem não enfrentar uma batalha, não é porque não é porque ele não deseja. É porque ele mediu a força dele e ele vê que vai se esborrachar e ele não entra. Então, esse homem desejante, o que ele, o que ele, o que refreia a impetuosidade dele é o limite que ele sabe, é o limite das forças, a energia que ele tem a empreender naquela empresa. Se ele vê que a energia dele dá, ele vai. E isso serve, e aí a gente, diga-se de passar, e serve até para hoje, até para os casos amorosos. O homem só tem uma namoradazinha quando ele vê que não pode, que a força dele não permite, que o gás dele não dá para mais de uma. Senão, ele não tem limite. E o que é a virtude? A virtude, ela é justamente esse conjunto de qualidade que o homem tem que ter. E quando se diz isso, gente, quando Maquiavel diz isso, Maquiavel não se refere a qualquer um. Maquiavel não escreveu os discursos que compõem o livro O Príncipe, ele não escreveu isso para a gente comum. Ele não escreveu para o vulgo. Ele escreveu para a pessoa elevada. O livro é dedicado ao Lourenço de Médici, que era o monarca. Então, Maquiavel escreve para governante, para monarca, mesmo que ele seja um republicano, que ele admita que a melhor forma de governo é a república, mas ele escreveu para um monarca. Então, o monarca, o governante, ele deve ter um conjunto de qualidade, ele deve ter virtude para não aceitar para não aceitar o destino da fortuna, não aceitar apenas aquilo que sobrou, aquilo que é que ninguém foi atrás. não, eu vou ver o que tem para mim. O homem virtuoso que tem a virtu, não é virtuoso no sentido das virtudes, mas o homem que tem a virtu, ele não espera, ele não... eu vou ver o que a vida reservou para mim. Isso é o vulgo que faz. O governante, não. A virtu, ela é a causa da vitória, ela é a causa da honra, ela é a causa da grandeza, ela é a causa do poder mundano. Por quê? Porque a fortuna, ela pode te apresentar mil e uma dificuldade, ela pode apresentar, como ela te apresenta hoje, ela apresentava para o governante, como ela apresentava para o governante antes, ela apresenta hoje também. Por isso é que, depois de 500 anos, estamos aqui discutindo com Maquiavel. Porque Maquiavel percebeu que mesmo como ele coloca lá no livro, mesmo que um rio impetuoso que quando na sua cheia ele invade cidades, derruba construções, ele invade mata, derruba árvore, ele derruba torrões de terra, ele joga rocha de um lado para outro do rio, mas quando passa a sua fúria, é possível que lá você construa diques, barragens, anteparos, para na próxima cheia você conseguir refrear a impetuosidade do rio. Mas isso, quem percebe essa forma de fazer, são homens elevados, não é homens do vulgo. Mas esses homens elevados, ele precisa de quê? Ele precisa da ocasião. Ele precisa da ocasião. e Maquiavel diz que a ocasião sem a virtu, ela é nula, não serve de nada. Assim como a virtu sem a ocasião, ela é vã. E ele cita como exemplo Moisés e o bispo Savonarola. É Moisés para conduzir o povo pelo deserto, para conduzir o povo para a terra prometida, para ser o grande líder que foi, mesmo que ele tivesse tão elevado o prescriptor, tão elevado orientador, que no caso era Deus, mas ele precisou da ocasião. Ele precisou encontrar o povo escravizado para mostrar a sua virtude. Qualquer homem elevado, ele precisa encontrar a situação, a ocasião para ele mostrar a sua virtude. por isso é que surgem as ditaduras. Nada mais é do que a ocasião. As ditaduras, segundo Maquiavel, claro, elas surgem do caos. Você precisa de um salvador da pátria. E aí você pega alguém, alguém se aproveita da situação, alguém muitas vezes com virtu, mas tem muita gente que pega o cavalo andando e apenas é colocado ali. Então, Moisés, ele conseguiu, mas ele precisou da ocasião. O aconselhamento de Maquiavel, eu não sei que eu não estou tendo acesso nem à hora, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Fica tranquilo, Nelson, não se preocupe não, o tempo é o tempo da sua fala. Não se preocupe não, não se preocupe não,